Cintura do Sapo Vamos ouvir então Este eco vem nos tempos Nessa vaneira é coiceira Que veio não sei de onde Por certo foi a primeira E se perdeu o campo afora entonada Que nem trincheira Faço roncar a vaneira E seus segredos relato Entre missões e fronteira De um chucro gaiteiro nato Nasceu a vaneira grossa Que nem cintura de saco É o Rio Grande do Sul Que berra em pé de cruzada Num turumbão vai zendeia Alegrando eternas noitadas É o Rio Grande do Sul Que berra em pé de cruzada Vaneira de cantar versos Embolicham carreiradas Onde a gaita chamarisca Parece queda risada Banfarroneando escramuça Do recuço da piorada Estoura um surumbão froncho E a enteada apanhada em suor Com sapateando a vaneira E o chinareno ao redor Pois com alegria no rancho Seus sonhos ficam maiores É o Rio Grande do Sul Que berra em pé de cruzada Num turumbão vai zendeia Alegrando eternas noitadas É o Rio Grande do Sul Que berra em pé de cruzada Sinto o mundo nos meus braços E uma pampa sem torreira Até a lua olhe a trabalho E meus olhos da trilheira Eu pago inteiro sem bala No compasso da vaneira É o Rio Grande do Sul Que berra em pé de cruzada Num turumbão vai zendeia Alegrando eternas noitadas É o Rio Grande do Sul Que berra em pé de cruzada Num turumbão vai zendeia Alegrando eternas noitadas É o Rio Grande do Sul Que berra em pé de cruzada É o Rio Grande do Sul É o programa Sangre Gaúcho Hoje trazendo Jorge Guedes e família